Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje o vídeo é o seguinte, eu vou falar de eleição. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, um pouco da minha experiência, de como que eu lido com isso, um pouco da volatilidade do mercado, né, como que vocês podem lidar também, caso você esteja investindo aí, operando, né, como que você pode... O que você deve esperar ali, né, desse movimento de eleição esse ano? Eu vou passar um pouco da minha experiência, eu tô posicionado já em vários tipos de mercado já há muito tempo, não é a eleição que vai fazer diferença, eu tô posicionado em algumas empresas. Primeiro, o mais importante, você tem que entender o que você vai operar, tá? Porque o comportamental ali, o jeito que você vai agir em qualquer tipo de mercado é diferente, entende? A forma como eu utilizo uma eleição pro Forex é completamente diferente da forma como eu fico posicionado em ações, por exemplo. Particularmente, óbvio que pro Forex eleições no Brasil não conta. Mas, por exemplo, o cara que opera mini, a rotina dele não vai mudar nada. Pra começar, porque eu já operei muito mini durante os anos de eleição e tal, assim, a rotina não vai mudar nada. A única coisa que muda é que você vai aguardar uma certa volatilidade do mercado, isso é bacana, isso é bom pro trader, entendeu? Se você tiver a mão boa ali, o operacional bem definido, bem desenhado, praticando, meu, o cara atleta. Então, eu não tô falando pros pangaré que fica aí de assistindo BBB e fica na internet, tô falando do atleta mesmo. Cara, passei todas as minhas roupas, velho. Tava tudo dobrado. Ih, malandro! Ele tá ligado que vai ter uma certa volatilidade e ele vai conseguir aproveitar aquele movimento. E aí ele vai ter uma base fundamental ali, se tá favorável pro mercado ou não. E ele vai entender que ele vai ter dias melhores pra compras e, quem sabe, dias melhores pra venda. Tá ligado? É assim que eu utilizo a eleição pro trade. Porque é assim que eu faço no dia a dia. Quando eu opero o gráfico curto, porque pra mim mini, né, porque eleição não vai influenciar nada no Forex. Mas assim, pra quem gosta de gráfico mini, o mini é um gráfico curto, né? É o gráfico, eu opero o gráfico de um minuto. Qual que é a minha rotina em mini, ou HK50, ou qualquer tipo de index? É fazer um estudo por dia, né, no Forex eu faço um estudo por semana e tento pegar a posição da semana. Eu já falei disso em outros vídeos. E gráfico de um minuto, eu tento pegar a posição do dia. Eu não me preocupo se eu vou abrir uma ordem e fechar ela em alguns segundos. Pra mim não vira. Aí eu abri, vou ficar cinco segundos na ordinha ali, sentindo a sensação, pá, dedinho, que zero. Isso aí eu não vou fazer. Né? Então aí eu mantenho posição, mesmo operando o gráfico de um minuto. Eu faço a posição. O que é manter posição? É entrar num preço, colocar o take num determinado preço e sair naquele preço, entendeu? E o stop no X preço também e sair ali. É, não é porque vai ter eleição que isso vai mudar. Então a parte de gestão ali do dia a dia, a minha cabeça, ela continua a mesma. A questão é que favorece de entender que a gente vai ter boas volatilidades. E aí cabe você entender qual é o quadro de mercado no momento, tá ligado? Não vou entrar em mérito aqui de falar de candidato. Não vou entrar em mérito de falar de candidato que ganhar vai pá. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é, basicamente, essa é a minha mente ali pro day trade, entendeu? Pra operação em gráfico de um minuto. Eu fico sempre com essa ideia ali. E pra mim é aquilo, cara. Independente de eleição, independente do que tá acontecendo, eu sou grafista. O que importa pra mim é o gráfico. Pouco vai influenciar qualquer base fundamental ali pra mim no day trade, entendeu? Tem gente que discorda um pouco de mim e fala, pô, Marcelão... Cara, fundamental pro day trade pra mim não tem muito a ver, cara. Pra uma operação que você vai ficar ali, sei lá... No meu caso, né? Quarenta minutos, uma hora, talvez, no trade, entendeu? Não faz tanto sentido, assim, ficar tentando adivinhar o movimento. Sendo que o gráfico me dá um time. Pra esse tipo de operação, o gráfico me dá um time. Pô, bem melhor. Pra esse mercado é assim que eu me posiciono. Eu também tenho posição em ação. Muita posição em ação também, porque eu compro bastante empresa. Eu já tô posicionado já há muito tempo. Bicho, eu não zerei, eu não zero, assim, de bobeira, entendeu? Eu tenho uns álbuns bacanas que eu coloco, isso vai tempo. Inclusive, com toda a crise que a gente passou, né? Tem ações que eu comprei lá no início, na Covid, peguei boa, peguei muito bem mesmo. Peguei bem pra caralho. Pra vocês terem noção de como eu peguei bem e eu segurei, eu peguei Embraer a seis. Seis e pouco ali. Eu tô Embraer até agora, chegou a vinte cacetada aí, agora caiu um pouquinho, tô nela ainda. Peguei Aoi, peguei Aoi a oitenta e um centavo. Aoi chegou a dois e pouco, aí caiu de novo, né? Recentemente, foi aí a oitenta e pouco centavos e agora tá retornando de novo. Tá um e pouco agora. Então, não fica acompanhando, tá ligado? Essa é a questão do mercado de ações. E aí, ela voltava também. Então, pra mim, pra minha posição, é isso que vocês têm que entender. Pra minha posição, tá tranquilo, tá ligado? Porque eu já passei por todas as crises. Eu passei quando o mercado caiu, comprei ali no começo da Covid, na primeira, né? Na primeira crise ali do Covid. A gente teve mais uma queda grande depois da Bolsa novamente agora. Tá? Começou a retornar agora, recentemente. Então, eu passei toda aquela queda posicionado. Não terei nenhuma posição naquela queda. Peguei uma gatinha Magazine. Magazine caiu pra c****. Uma coisa supra a outra, né, carteira, né? Tipo, algumas caem, as outras acabam subindo e acabam supindo. Por exemplo, a Embraer supriu tudo pra mim, por exemplo. E esse ano, a minha posição pra esse ano vai ser a mesma. O que eu acredito pro ano? Agora eu entendo que a gente consegue ter um retorno. O mercado meio que se acalmando. Agora a gente pode ter um retorno agora. Possivelmente, algumas, né? Não todas. Mas algumas empresas também retornando no preço de que eu comprei. Algumas eu já tô em bom lucro. Eu falo as que eu não tô em bom lucro. Algumas eu retornou e algumas eu tô em lucro. Por exemplo, em Braia eu tô num puta lucro, entendeu? Mas tem algumas que retornou, tipo, Magazine. Não acredito que Magazine volta, por exemplo. É, eleição e tal. Mas o Ibovespa, assim, no geral, né? Assim, no geral, no geral o Ibovespa, a gente entende que eles normalizam ali. Cara, eu não vou falar número aqui. Vocês ficam muito esperançosos. A gente tem 113, 113 alguma coisa hoje. Eu não vou falar número aqui. Mas a ideia é que tem espaço pra subir. Tem espaço pra ir, tá ligado? Porque se a gente pegar qualquer turbulência ali na eleição, que também depois vai normalizar, vai passar. Independente de quem ganhar. A gente espera uma certa volatilidade. Óbvio que os fundamentalistas vão começar a brigar. Não, se acontecer isso, vai subir. Se acontecer isso, cai. É você que na hora ali vai ter que interpretar, né? E entender que tipo de mercado você tá posicionado. Que tipo de mercado você tá operando. Como eu falei, eu faço peculação pra fora. Faz muito tempo que eu não opero day trade no Brasil. Eu consigo fazer trades melhores, muito mais bem posicionado e mais lucrativo lá fora, entendeu? Aqui no Brasil, eu fico mais posicionado em ações e tal. Mas pra minha carteira, eu posso falar da minha carteira. Na minha carteira eu posso falar. Na minha carteira, esse ano, possivelmente agora, o que eu espero? Não ter oportunidade de compra agora. Em nenhuma empresa, pelo menos agora. E possivelmente pode acontecer algumas oportunidades na eleição, entende? De ter algumas empresas baratas e tal. E pintar alguma coisa ali. E aproveitar talvez aí um ciclo aí do mercado de novo em alta. Porque se a gente pegar um ralizinho agora, só porque se a gente pegar um ralizinho bacana, e se pegar um ralizinho legal, possivelmente na eleição a gente pode ter uma retração, como sempre acontece, entendeu? Aí cada um interpreta aí o resultado que for, porque aí a bandeira de vocês vão começar a brigar, né? Ah, vai ganhar aqui, vai ganhar ali, vocês são foda. Os caras gostam de picuinha. Então, o que eu vou aguardar, o que você deve aguardar é posição. Pra day trade, cabeça é a mesma, atleta do dia, aproveita a volatilidade do dia, fechou. Você tá mantendo posição em alguma coisa? É isso que eu aguardo pra esse ano. Mas, eu não me apego, eu nem voto, mano. Nem voto. Nem voto. Faz tempo que eu não voto. Eu vou ter que votar esse ano, porque faz tempo que eu não voto, aí perde o bagulho, né? Esse ano eu vou ter que votar. Mas, pra galera do Foros é normal, não vai fazer nem cosquinha, né? Mas, pra quem curta o Brasil aí, fica ligado aí, fica esperando aí, que pode rolar muita coisa. Valeu? Abraço, Marcelão. Deixa um like, né? Deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá um reforço aí pro Marcelão. Comenta aí embaixo aí, né? E toma cuidado aí com as operações, hein? Vai com o pezinho no freio e já era. Valeu. Até aí. Tchau. Tchau.